O pessoal do Pará já está com a palavra, vamos ouvi-lo. Eu peço informações sobre a aplicação de recursos públicos orçamentários na pavimentação da BR-308. Seriamente, eu fui ao município de Viseu há alguns meses, é uma vergonha que uma BR não tenha um centímetro quadrado de asfalto. No entanto, foi orçada, a bancada paraense debateu. A rodovia BR-308 é conhecida como rodovia transoceânica. Por quê? Porque é uma rodovia federal diagonal brasileira que liga o município de Capanema, no nordeste paraense, a Alcântara. Olha a famosa Alcântara, onde está instalada a base de lançamentos no Maranhão. Então, a parte maranhense avançou, mas a parte paraense continua no buraco. Então, eu peço, portanto, informação do porquê a obra está parada. O DENIT tem responsabilidade com isso. O Estado do Pará exige um tratamento digno e infraestrutura para o deslocamento da capital para municípios que são estratégicos e fundamentais para a economia paraense. O município de Viseu tem uma importância grande, não só pela produção agrícola, mas pelo fornecimento de minérios utilizáveis na construção civil. São muitas carretas, no entanto, trafegando em verdadeiras crateras em plena região nordeste do Pará, na proximidade de Belém, a capital, uma das mais importantes metrópoles do país, a capital do meu Estado, a minha querida e amada Santa Maria de Belém do Pará. Espero resposta urgente. Mesmo que o governo esteja terminando, é necessário que o dinheiro público dele seja dado.